Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes da Interativa. Então, como você falou, estamos preparando a CENCAP, estamos chegando no final do ano, temos muitos eventos na CENCAP. Estamos organizando a questão da estrutura para colocarmos uma lenha, deixar disponível para o pessoal. Contamos com alguns voluntários, dentre eles o pessoal do grupo de futebol Bola Murcha, do grupo Boleiragem, de Capitão. Então, são grupos que utilizam também do espaço aqui da CENCAP. E hoje estão nos ajudando aqui a deixar organizado tudo bonitinho para o final do ano, porque precisamos de um espaço acolhedor para as nossas famílias. Muitos desses grupos também vão usufruir desse espaço no final do ano para fazer suas confraternizações. Então, fizemos essa força-tarefa aí, toda a diretoria da CENCAP também, presente também no evento. E estamos realizando essa melhoria para o nosso espaço aqui, que é a CENCAP. É um espaço muito bom, nós temos um espaço bem localizado, no coração de Capitão. Então, nada mais justo do que estarmos deixando melhor ainda o espaço para nós usufruir. Agora, é importante que haja essa limpeza, essa organização, até porque vai usando e acaba ficando espalhado algum material, a lenha, ou alguma coisa aí que fica enchendo de água para virar criador de dengue. Então, tudo isso está sendo visto por vocês e já organizado aí também para essa reta final do ano. Isso, isso. Então, vamos fazer um pente fino aqui, organizar a questão de lenha, algum material que possa estar jogado aí, que possa vir acumular água. Então, é um pente fino que estamos fazendo na data de hoje aqui.